Salve, salve galera, Ricardo Moraes aqui com vocês mais uma vez do canal No Simula! Senhoras e senhores, trago a vocês o tutorial do PS Move, passo a passo. E para fazer esse tutorial, eu estou usando três controles PS Move e três câmeras PSi. Confiram aí, como eu disse, deixei claro, cuidado porque esse sistema possui as suas limitações. O primeiro passo que você tem que organizar no seu espaço seria a posição das câmeras. A posição melhor que eu encontrei das minhas câmeras é deixando, no caso, as três em uma distância que seja bacana e por volta de dois metros e dez cada uma. Agora, o próximo passo que você tem que fazer é ter baixado no seu computador todo o sistema do PS Move. Hoje nós estamos na versão 4.6 e eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês como é que vocês fazem essa instalação. Mas antes de tudo, é necessário você fazer o teste das suas câmeras e ver se realmente elas estão capturando a 60 frames por segundo. Porque se porventura isso não estiver acontecendo, vão haver travamentos durante a execução nos jogos aí. Feito o teste das câmeras, a gente passa para a instalação, que você vai usar esses três arquivos, como eu estou demonstrando aqui, para fazer a instalação do PS Move Service em sua máquina. Agora vamos executá-lo. Observem que a partir desse momento ele reconheceu as três câmeras, como a device 0, device 1 e device 2. Agora eu estou acionando os três controles. Aqui tem uma coisa muito importante que tem que ser levada em consideração. É que eu estou usando dois controles para as mãos e um controle no meu HMD, no caso binóculos. Então eu tenho que ligar na sequência. Primeiro os controles das minhas mãos e depois o controle que está no meu HMD, que vai ser identificado como sendo o 2. A partir desse momento eu abro o PS Move Config Tool. Aqui eu faço um breve teste no meu controle para ver se está tudo funcionando em relação ao seu magnetrômetro, tudo mais certinho, seu giro. Um pequeno teste rapidinho. E vamos para o que interessa aqui. Agora nós vamos fazer o mapeamento desses controles para que as câmeras encontrem as três iluminações distintas que eles vão ter. Vocês vão observar aí que eu vou agora estar fazendo o que? A captura. Aqui, eu estou pegando na câmera zero primeiro. Eu vou estar demonstrando para vocês aqui como isso funciona. Olha lá. Colocando em máscara. E ali eu estou mudando as cores. Então vocês observam que o magenta está ok, o cian não e o amarelo não. Se tiver alguma falha nesse sentido aí, ele vai dar problema no mapeamento das câmeras. Então aí o que nós fazemos? É só você pôr na cor definida e com o seu mouse em cima lá e clicar com o botão do lado direito que ele já vai acionar. Você pode fazer algumas alterações ali, né? Disposição e tudo mais. Só que qualquer modificação que você faça nisso vai haver efeito em todas as demais cores. Então tome cuidado com isso. Eu particularmente não uso. Aqui nós vamos utilizar o FreePyBridge, que é um software muito interessante que vai nos auxiliar no Position Tracker. Ou melhor, vai fazer o Position Tracker. Ele é muito simples. Depois do PSMoveService aberto, você executa ele. Escolhe um controle que você vai utilizar, que no caso do meu HMD, e o código desse controle, que no caso é o número 2 ali. Ele acendeu e quer executar o quê? Agora vamos executar o FreePy, que é um software que você baixa e instala no seu PC. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos abrir o seu script. Vocês vão observar que vão ter dois scripts ali que já vêm com ele na pasta. Que seria o FreePyExampleScript e o FreePyExampleMouseScript. Nós vamos usar o FreePyExampleScript. O lance do mouse é para você utilizar o seu PSMove como sendo o mouse também. Mas no nosso caso, nós usamos a segunda opção. Aí você vai até o menu Script e dá um Run. Ou seja, a partir desse momento o script vai estar funcionando, vai estar correndo, digamos assim. E aí a gente pode, o nosso sistema de Position Tracker vai estar funcionando 100%. Agora vamos acionar ali o RiftCat. Muito importante que, no meu caso, ficou legal deixando nas configurações dele como magnetrômetro para estabilizar. E outra coisa muito importante é você deixar lá Phone Orientation and FreeTrack como determinado nas configurações do Silver Ridge. Para que ele possa encontrar tanto a movimentação do FreePyBridge como Position Tracker e os sensores do telefone também. E eu, no meu caso, deixei a tecla Z para funcionar como sendo o meu centralizar aqui. É muito importante, galera, ter em mente que é preciso ter paciência para fazer isso. Agora vocês podem observar que com o V-Reading em funcionamento, eu fui lá e abri o PSMove Config Tool. E agora eu vou fazer o que? Eu vou dar aquela organizada, vocês podem observar ali, que ele está abaixo do piso, está uma zona. Então agora eu vou organizar essa situação toda, os controles todos perdidos, tudo muito bagunçado aí. Então, num primeiro momento, eu vou fazer aquela preparação de cômodo, que vocês vão poder observar aí. E já deixando a folhinha que vai ter também, que é o que nós vamos fazer a parte de mapeamento ali. Então eu estou deixando, vocês vão observar aí, o controle é onde seria, vamos dizer assim, onde vai ficar o meu headset ali. Isso é, no caso da gente que usa a parte de smartphone não é muito relevante, onde isso vai ficar, você só tem que determinar que é o centro. E eu vou determinar aqui uma altura, né, determinada por mim ali de 100, né, para ele poder calibrar ali. Porque ele não tem, eu não tenho o Position Tracker como um Oculus Rift tem, por exemplo. Agora eu vou nas configurações e vou calibrar ali, vocês podem ver que todas as câmeras estão funcionando e vou começar a calibração. Observe que é interessante. Aqui a gente está fazendo uma visualização, olha lá, ele ficou no centro, apertei a tecla Z, ele centralizou e está tudo ali, belezinha. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, olha, se ele perder contato com a bolinha amarela que está, do PS Move que está no meu binóquio, ele fica perdido ali, olha. Agora vamos para o que interessa, que seria a parte de calibração. Então ele está lá, certinho. E vamos todos os processos ali, olha. A gente vai pedir para calibrar e nós não utilizamos esse lance do PS Move anexado no HMD, não. Nós utilizamos diretamente a calibração mesmo. Então agora você tem que pegar a sua folhinha e colocar nas devidas funções ali, né, nos devidos, na numeração correta, que seria a sequência 1, 2, 1 direita, 2 na esquerda, 3 no centro, 4 na esquerda e 5 ali. E aí vocês vão observar que tem uma coisa muito interessante, que no quinto passo, aí a gente tem que ter uma preparação melhor, porque o que vai acontecer? Aí a hora que você remover o controle, ele vai achar o HMD, olha, está vendo? Então eu ponho ele na posição, aí eu removo o controle. Vocês podem observar ali, olha, que ele não está centralizado ali, mas a câmera já pegou o meu PS Move ali e com a movimentação do meu HMD. Aqui nesse caso, qual que é o problema? No caso do over-read ou do rip-cat, às vezes isso tem que ser feito mais de uma vez. Então eu vou estar reiniciando a máquina ali do zero e começar tudo novamente. Com a máquina iniciada, vocês podem observar aqui, ele até pegou o meu PS Move, está pegando eles ali. Só que, olha só em relação à minha centralização, aquele quadrado ali é onde indica, digamos assim, o meu piso, né? Então olha só que maluco. Então ele capturou as câmeras ali, como eu estou mostrando para vocês, capturou a primeira, a segunda e a terceira. Mas ele está totalmente fora do piso ali. Então observem que interessante agora, que eu vou abrir rapidamente aqui, um jogo para vocês verem a bagunça que fica aí. Olha lá que interessante, olha onde eu estou posicionado no jogo. Vocês podem observar aqui, eu tenho acesso aos controles normalmente, né? Os controles funcionam, eles estão belezinha, mas olha só onde eu estou localizado no jogo. Então isso que é complicado. É o que eu digo, exige muito, mas muita paciência para poder configurar isso. Porque, olha, eu peguei os controles, beleza, eles estão funcionando. Mas olha a minha localização dentro do jogo em relação ao piso, olha. Mas os controles estão lá, belezinha. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, como eu acho que eu já disse, é a parte de iluminação do ambiente. Então pode ocorrer alguns problemas ali de ele ficar tremendo por causa disso aí. E ainda é um software em desenvolvimento. Então eu volto a calibrar ali, volto a fazer a preparação de cômodo. E volto a fazer a calibração novamente ali, com toda a paciência do mundo. Agora ele já está em uma posição melhor ali, olha. Ele já está encontrando maravilhosamente bem. Mas mesmo assim eu fecho tudo, reinicio a máquina e começo novamente ali. Esses processos, às vezes você tem que fazer isso várias vezes, olha. Fui lá e calibrei novamente, para ele poder encontrar agora, de uma maneira mais correta, o centro. E agora eu acho que eu cheguei numa, olha, a setinha indica o centro. E agora eu cheguei numa situação legal, olha. Minha câmera na frente, minha câmera do lado esquerdo, minha câmera do lado direito. E a minha câmera atrás ali. E aí, fim, galera. É isso aí. Uma pequena demonstração para vocês de como é que isso aí tudo funciona. Volto a dizer, é muito complicado, é muito chato de fazer. Complicado na verdade não é, mas é muito chato de fazer. Você tem que, às vezes, reiniciar a máquina e fazer todos os processos uma série de vezes, tá? Então requer muita paciência para você poder colocar isso aqui em funcionamento. Então, basicamente, são esses passos que eu faço. Não precisa necessariamente estar nessa ordem, digamos assim, a não ser a parte de calibração. Mas são esses passos que eu faço. E eu ralo bastante ali para poder conseguir ter essa situação aí. Que, ao meu ver, dá praticamente os 360 graus de movimento aí que vocês tanto têm visto. Então, esses são os processos que eu utilizo ali para poder colocar isso para funcionar. Beleza? Então, se gostou do vídeo, dá aquele joinha, dúvida nos comentários. Fiquem com Deus. Volto na próxima. Fui! 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 Obrigado.